Por trás de toda vitória relevante, há uma história de muita luta e superação. Esse vaqueiro que vocês estão vendo aí na foto, conquistou um primeiro lugar e uma vaquejada que aconteceu no Ceará. Mas para chegar até essa corrida, ele percorreu 8 quilômetros puxando seu animal nessa carroça. E o restante dessa história, vocês vão acompanhar hoje no decorrer desse vídeo. Por isso, peço que assistam até o final e não perca nenhum detalhe. Mas antes, já vai deixando o seu like. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Todos nós amantes da vaquejada, ficamos encantados com tudo o que acontece nas corridas de pôe. Os espetáculos dos animais, dos vaqueiros em busca de se consagrar. Mas só quem cria, sabe das dificuldades que todos os criadores enfrentam nos bastidores, até ver seus animais dando show nas pistas de vaquejada. Podemos pegar como exemplo, aquela história envolvendo o vaqueiro Júnior Latércio. Esse cavalo que vocês estão vendo aí na foto, é desse rapaz ao lado. Ele tinha um grande sonho de ver seu cavalo disputando um título. Certo dia, na vaquejada da Arena São Francisco, ele passou de caminhão em caminhão à procura de um vaqueiro para correr pelo menos uma senha no seu animal. Muitos não aceitaram a proposta. Dos motivos, pelo cavalo ser cego. Mas isso até chega no caminhão do vaqueiro Júnior Latércio, que de imediato aceitou o convite. E por fim, o desfecho dessa história foi um sucesso. Júnior deu show no animal, conquistou o título e ainda realizou o sonho do rapaz. História de superação como essa acontece com frequência na vaquejada. E nesse último final de semana, presenciamos uma que eu não poderia deixar de mencionar aqui no canal. Esse rapaz do vídeo é o Lucas Machado. Ele percorreu mais de oito quilômetros puxando seu cavalo nessa carroça com destino a uma vaquejada. E todo esforço foi recompensado da melhor forma possível. Abre aspas. Fecha aspas. Afirmou Lucas. Lucas percorreu oito quilômetros nessa carroça até chegar no ponto de embarcar seu cavalo para a vaquejada. Mesmo com todas as dificuldades até mesmo para pagar sua senha, ele não se desmotivou e seguiu em frente. Todo esforço foi muito bem recompensado. Lucas foi um dos campeões da vaquejada do Parque Maria Verena em Flor e Ceará. Ele rachou o primeiro lugar após um espetáculo. Isso mostra que apesar de todas as dificuldades, não devemos desistir dos nossos sonhos. E essa história envolvendo o vaqueiro Lucas fica como exemplo para todos aqueles que tem tudo nas mãos e ainda reclamam. Ele correu super bem. Não é à toa que conquistou o primeiro lugar. Veja só uma das carreiras dessa dupla. Muitos comentaram na postagem. Caramba, isso sim é amor que se faz. Coisa bonita de se ver. É um exemplo para muitos. Tem um bocado de gaila com um passarinho bonito rodando em vaquejada. Mas o que ganha prêmio é passarinho encantador. Muitos se identificaram com essa bonita história. E isso é a vaquejada. Como mencionado anteriormente, Lucas tinha um grande desejo de possuir um cavalo de vaquejada. Correu atrás. Conseguiu um potro. Infelizmente, perto desse animal dar o pontapé inicial nas pistas. Acabou falecendo. Hoje ele vem se firmando nesse cavalo de esquerda. E realizando um dos seus maiores sonhos. Essa é mais uma daquelas histórias marcantes aqui no canal. E você, já passou por algo semelhante para estar presente em uma vaquejada? Comente aí abaixo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.